Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 28 do 6 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem com um dia de pânico descabido, mercado parando basicamente ali entrando em pânico em geral, imagino eu que por conta da falta de Rivotril o volume, a abertura para alocação de capital a gente vê em vários ativos com queda bem agressiva ao pessoal que tem comentado que o preço da PET está caindo, a tese continua casada com a análise então zero preocupado alinhado com o que foi falado na análise do ativo, o que significa dizer que com a continuidade da queda a gente vai ter continuidade dos aportes, sempre dependente de disponibilidade de caixa, mas é um ativo que vai continuar aumentando a posição se continuar caindo, com aportes estilo raquetada ou jogar balde de dinheiro na operação se o preço atingir níveis ridículos, isso daí muito casado com o que foi feito com a Ocean Pact tempos atrás, que também gerava esse tipo de comentário na época, vale lembrar, hoje numa posição bem mais positiva e a gente bem melhor alocado ali graças justamente a esse movimento de redução de preço médio e aumento de posicionamento. Nos acontecimentos vemos a Volvo entrando na rede de recarregamento da Tesla, está se unindo ali aquele esforço feito pela Ford nesse mesmo movimento, não sei se os termos de parceria são os mesmos, mas é o mesmo movimento ali de aparentemente cada vez mais a Tesla se estabilizar como o padrão em charging, em recarregamento de recarga de veículos elétricos, a China liberando carne parada nos portos durante aquele debacle, durante aquele momento lá, aquele pepino com relação à encefalopatia exposto de forma bovina que a gente viu acontecer algum tempo atrás, está esperado e isso comentado no canal e positivo, então a gente vê justamente o destravamento ali daquelas vendas já feitas que estavam paradas em portos e a Volkswagen aqui do Brasil falando em paralisação de três fábricas, o que deve gerar a resposta do governo em cunho de tentar lidar com isso, a gente vai ver o que acontece apenas como informação. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Pets, claramente, com queda ali, abre espaço cada vez mais para aumento da posição, a Via, a Alpa Gatas, Alpa 4, a Soja 3, a Boa Safra Sementes e Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como melhor detalhe e hoje mais tarde nós teremos análise de algum ativo novo aí no canal. Valeu galera, beijão!